Olá a todos, eu hoje vou-vos ensinar a fazer uma vela rústica e ao mesmo tempo reciclar. Portanto, eu cresci com esta técnica que via na minha família as senoras fazerem para iluminar os seus santinhos, só que eu decidi fazer um bocadinho diferente porque muitas pessoas fazem da forma tradicional e outras não sabem que há possibilidades de fazer desta forma. Pronto, e que fica muito fofinho. Portanto, vou-vos dar a ideia do que é que vamos fazer. Vamos precisar de dois frascos, estes são grandes, porque eu quero assim para o efeito que eu quero, mas vocês podem usar mais pequenininho. Duas garrafas plásticas, pronto, vamos só utilizar o fundo. Algumas fitinhas a vosso gosto, para personalizar depois o frasco. Podem usar um pavio de uma vela ou um cordel, que eu vou-vos explicar como é que eu faço. Depois, há algumas flores à vossa escolha, flores naturais, um bocadinho de glitter, fica ao vosso critério se quiserem usar, azeite ou óleo. Eu aconselho que faço muitas vezes, e dá certo, é usar o óleo já velho, que nós fazemos alguma fritura ou utilizamos, deixarmos arrefecer, deixarmos pousar aqueles bocadinhos negros da fritura, escuros, no fundo do recipiente que nós fritamos, e depois escorremos, não mexemos muito, não é? Só escorremos a parte de cima e reaproveitamos o óleo para fazer esta vela. E podem usar aroma ou corantes até, podem utilizar corantes na água, vamos precisar de água também. Corantes na água e, portanto, um aroma de vela, próprio, ou óleo essencial para pôr, portanto, depois no azeite. O aroma é na água, o aroma, o corante é na água, o aroma no azeite ou no óleo, ok? Mas eu já vos vou mostrar como é que eu vou fazer. Para terem uma ideia, vamos precisar das jarras com meia, assim, de água, as garrafas de plástico para tirar o fundo, que já vos explico, pavio ou um cordel, para a parte que é para acender, umas fitinhas ou assim um cordel para dar assim um ar o frasco, não muito, porque vai ser criada uma vela aqui para não haver o risco de queimar, água, umas flores naturais, glitter, se vocês quiserem, azeite ou óleo. E, não esquecer, outra vez, vou repetir, podem usar um óleo essencial, pronto, próprio, de queimadores, atenção, que seja próprio de queimadores ou de vela, para pôr, mas até um cheirinho, ou aroma, aroma não, corante alimentar na água que fica embaixo para dar uma cor, ou azulada, ou amarela, ou vermelha, aquilo que vocês quiserem. Bem, atenção, que mesmo que não tenha aroma, não dá cheiro a óleo quando estiver a queimar, não há aquele cheiro de fritura, aquele cheiro horrível de óleo queimar e isso, não, não tem cheiro nenhum, é uma vela que aguenta muito tempo, é uma vela saudável, que não tem químicos e fica gira. Então, já mostrando, a fragança que eu tenho, que é de rosa, óleo de rosas, que vou colocar num dos meus vasos, não vou usar corante, porque eu quero que se note as flores, pronto, eu quero que fique o mais natural possível. E, já vos mostro como vou fazer. Já estou aqui a começar a cortar o frasco, o frasco na garrafa, como tenho só uma mão, estou a mostrar como estou a fazer. Pronto, está assim, está a ser cortado assim. Já vos mostro como é que estou a fazer o resto. Pronto, depois de ter cortado a garrafa toda à volta, fica assim. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um pequenino círculo, só aqui à volta. Cortado com a atenção. Depois de cortado, fica assim. Eu lembro-me, na minha infância, usarem tampinhas das garrafas de metal, portanto, do azeite ou isso, cortavam, não sei como as cortavam e usavam. Mas, também, já cheguei a ver fazerem desta forma. Pronto. Agora, vamos fazer com ferrinho quente, aqui um furinho, para introduzir o cordel. Ou, portanto, também um pavio, se vocês quiserem. Pronto, já aqui fiz o furinho, se vocês conseguem ver. Fiz com ferrinho quente, cuidado para não se queimarem. Aqueci no fogão e fiz assim. Agora, vou introduzir o cordel, onde vou dar um nozinho aqui, para segurar, para não sair, ok? Agora, já está. Dei aqui um nozinho em baixo, como podem ver. E agora, deixo a ponta assim, porque depois corto da maneira que eu quiser, ok? Já está. Vou usar as que tinha em casa, portanto, vou usar a rosa. Bem, como podem ver, este já está aqui com o pavio. E este, portanto, com o fio, com o fiozinho branco, para fazer, portanto, para a senhora, a velha. Vamos a isto. Já enchi meio, pote, portanto, o gerrinho meio, assim, onde vou colocar as nossas flores agora. E vou usar uns verdes também, portanto, vocês ficam o vosso critério, ok? Vamos, como tem a mão, vamos carregar para o fundo, assim, vamos tentar que vai o fundo. Assim, não faz mal, pois, vir para cima, mas, agora é que aquela vai o fundo, ok? E agora, eu vou pôr um pouco de grulhetão. Não muito. Um pouco de grulhetão, assim. Como está a ficar. Acho que vou pôr mais uma folhinha verde do outro lado. E vou carregar, porque eu estou utilizando um garfo velho. Pronto. Mas vocês utilizem aquilo que querem. Agora, vou pôr mais um pouco de água. Mais um pouquinho. Mas, se quiserem usar um frasquinho maior, mais pequeno, podem usar, ok? Fica o critério de cada pessoa. Agora, já está. Vamos utilizar o nosso óleo. Se eu estou a tentar pôr a forma mais para baixo dele, mais um bocadinho que possa, já vai assentar mais um pouquinho. Fica assim, ok? Podemos pôr mais coisas em baixo, se vocês quiserem, mais folhas. Um dado que venha para o fundo. Já vos mostro, para ver, fica assim. O glissar está a dar, pronto, aquele asinho. Vocês podem pôr mais verdes, mais coisas que vocês querem. Só estou mostrando agora como está a ficar. Ainda não está pronto, não é? Mas é para ter uma ideia como é. Vamos colocar o nosso óleo. Como eu disse, eu estou usando agora fresco. Mas vocês podem utilizar o óleo que vocês fazem com ele e que resta, ok? Pronto. Como podem ver. Agora, vou ver até onde é que está o óleo, que é mais ou menos assim. Pronto. Vou cortar aqui uma pontinha, ok? Já vos mostro. Vocês podem usar um frasco mais pequeno, para fazer um efeito, não tanta água, mas eu quis assim, fica assim. Pronto, vou fazer o outro. Já está em terraio, pronto, o plásticozinho bem no fundo. Fica assim. Vamos voltar. Desta vez, vou usar azeite. Fiz uma vela com óleo e uma com azeite para vocês verem, ok? Mas, como estou a dizer, esta vela é ótima para quem quiser poupar. Depois, o óleo da fritura, deixar arrefecer, deixar pousar aquele restinho e vocês depois fazem com elas. Esta personalizei assim. E esta, fiz assim. Pronto. Agora, vamos pôr o nosso pavio dentro, ok? Tenham atenção que quando colocarem, seja no pavio, ou seja, o cordel, de molhar com azeite, que é para a vela poder queimar mais rápido. Pronto. Como estão a ver, ficou assim. E agora vou acender para vocês verem. E já me ia esquecendo. Vou pôr umas gotinhas na rosa, no óleo que tem as rosas. Este não vai ter nada. Este é pôs um bocadinho de aroma de rosa. Óleo de rosa. Portanto, isso é mesmo orgânico próprio para velas. E vamos lá dar a vida a estas mãos. Música Música Como podem ver. Aqui é o foico, óleo, óleo. Eu fiz esse um com óleo e esse um com óleo, óleo. Ok? Esse é a forma que você pode reciclar. Quando você fria alguma coisa, você save o óleo e você corta as partes do óleo. E aí você pode criar os óleo veganos. E aí você pode ver o óleo e você corta as partes do óleo e você corta as partes do óleo e você corta as partes do óleo. E aí você pode ver o óleo e você corta as partes do óleo. E aí você pode ver o óleo e você corta as partes do 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 óleo e você corta as partes